Você já imaginou como é morar numa rua com problemas na rede de esgoto? Bom, pessoal, moradores da rua E, no bairro Jabotiana, zona sul da capital, enfrentam essa situação, essa realidade. As imagens já aparecem aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Olha, a água suja vai lá escorrendo, né? Passa pela rua pra quem quiser ver. Só que tem gente que não vê, né? Tem gente que não vê. Quem será que não vê? As pessoas são obrigadas a conviver com a sujeira, com o mau cheiro, sem contar com o risco de doença. A comunidade está revoltada e alega que há três meses vem pedindo providências à emurbe. Mas até agora, tá aí, ó. Por assim resolver. A repórter Jéssica Cruz foi até o bairro para mostrar a reclamação dos moradores. Vem, Fábio. Fecha na tela do Balanço Geral Manhã. Um esgoto na rua É, bairro Jabotiana, está incomodando moradores há mais de três meses. Olha, esta é a água do esgoto, água com fezes e muito mau cheiro que chega realmente a incomodar. É uma situação complicada. Os moradores chamaram a gente porque não aguentam mais. Já entraram em contato com a emurbe e até agora nada foi feito. Eu vou conversar aqui com o Sr. Roberto. O Sr. Roberto, o senhor mora bem ali. A água do esgoto fica bem na porta do senhor, né? É, incomoda muito. Enche o passeio ali, a gente não pode sentar na porta. Eu tenho problema de coração, de pulmão, de rins. Não aguento ficar com essa sujeira, com esse mau cheiro, opa aí, essa feze toda. Tem um protocolo da emurbe aí, ó, que já ligamos, já tem mais de três meses e eles não vêm. Vamos começar aqui agora com essa outra moradora. O esgoto fica bem aqui ao lado da casa da senhora. É que nem ele está falando mesmo. É um mau cheiro, ninguém aguenta. E aí não dá. E ele é doente e fica ruim para a gente. E aí o caminhão, a gente já chamou, chamou e não vem. Vem cá três meses desse jeito? Três meses desse jeito. É complicado, né? É complicado. É complicado. Então, o problema desses moradores aqui da Rua E, no bairro Jabotiana, mais de três meses já entraram em contato com a emurbe. E até agora não conseguiram resposta. Do bairro Jabotiana, Jéssica Cruz. E nós vamos continuar insistindo nesse problema, porque até então, esta demanda da comunidade, não houve resposta ainda da emurbe. E eu reforço aqui o que é de competência do órgão à solução do problema, tá certo?